O mundo está mudando rapidamente e a internet está entrando rapidamente em uma nova era tecnológica, à medida que a Web 2.0 abre caminho para um conjunto emergente de tecnologias de blockchain. Esta próxima geração de tecnologias de internet construídas no blockchain oferece muitas inovações tecnológicas, econômicas e sociais interessantes, como moedas digitais, livros-razão distribuídos, sistemas de IoT de blockchain te transformaram muitas indústrias, de finanças e seguros à energia e segurança cibernética. Mas provavelmente o mais extraordinário sobre esta próxima geração da internet construída no blockchain é que ela é, como um comentarista observou, uma tecnologia institucional. No cerne das organizações sociais e de todas as formas de instituições está a questão de como trabalhamos juntos trocando valor dentro de um ambiente confiável. O blockchain é uma tecnologia que permite a confiança automatizada e a troca de valor automatizada e sem atrito. Esta capacidade de automatizar o funcionamento básico das instituições sociais, juntamente com o aumento da interconectividade, significa que temos cada vez mais os meios tecnológicos para criar organizações massivas que são verdadeiramente distribuídas e automatizadas, algo que nunca vimos antes e cujo potencial é realmente limitado apenas pela imaginação. Esse potencial do blockchain para revolucionar as instituições sociais humanas é mais claramente demonstrado no que chamamos de organizações autônomas distribuídas, que nos dão uma visão do futuro. Embora organizações verdadeiramente autônomas e descentralizadas sejam algo novo, elas também podem ser vistas como apenas mais um passo em um processo milenar de evolução institucional. Um processo no qual passamos de organizações baseadas totalmente nas características específicas de seus líderes dentro de estruturas hierárquicas, para a organização burocrática moderna, para a economia de plataforma de hoje, onde mudamos para organizações semidistribuídas onde as empresas operam plataformas, onde as regras são executadas por código de computador automaticamente. Em nossa atual economia de plataforma, que foi construída em tecnologias Web 2.0 na última década, as organizações são um híbrido de plataforma automatizada distribuída e organização empresarial centralizada gerenciada por pessoas. Plataformas como YouTube, Alibaba, WeChat, Upvoco ou Uber representam uma combinação de plataforma digital centralizada operada por uma empresa privada e sistemas distribuídos gerados pelo usuário construídos na plataforma por centenas de milhões de usuários. No entanto, as coisas estão mudando rapidamente atualmente, e a tecnologia Web 2.0 que criou essas plataformas está abrindo caminho para uma nova era na tecnologia da Web com o surgimento do blockchain. A tecnologia blockchain oferece a possibilidade de desintermediar essas plataformas criando sistemas de organização totalmente distribuídos sem a necessidade de uma organização centralizada dando suporte à plataforma com o blockchain. Agora temos a tecnologia para criar organizações verdadeiramente distribuídas em escala global, algo que antes não tínhamos. Uma organização autônoma descentralizada, também chamada de D.A.O., é uma organização que é administrada por regras que são criadas por seus membros por meio de um processo de consenso e, em seguida, escritas em um conjunto de contratos que são executados por meio de código de computador, permitindo assim o gerenciamento automatizado de uma organização distribuída. Em um nível mais técnico, uma D.A.O. é uma organização que é administrada por meio de regras codificadas em contratos inteligentes e executadas no blockchain. D.A.O. são comunidades de plataforma online com seus recursos organizados de acordo com regras acordadas previamente definidas em seu código. D.A.O. são um software de código aberto capaz de modificação por meio de consenso de membros. Atualmente, elas são possíveis devido ao desenvolvimento do E.T.A.O. E.T.A.O. é um blockchain público que funciona como uma máquina virtual descentralizada para executar contratos ponto a ponto. D.A.O. são essencialmente um conjunto de contratos inteligentes complexos que se combinam para formar um conjunto de regras que gerenciam as operações de um grupo de membros e seus recursos. Organizações distribuídas são baseadas em alguns princípios básicos para seu design que, em última análise, tentam dar suporte a um sistema de organização autossustentável por meio de lopes de feedback locais. Em vez de ter estruturas formais de gerenciamento monitorando e coordenando a organização a partir de um ponto central, organizações descentralizadas trabalham por meio de sistemas de sinalização que são lopes de feedback distribuídos como meios para alinhar o indivíduo com o grupo. Organizações distribuídas abordam um problema criando uma infraestrutura de cooperação feita por meio de interações locais entre membros e sistemas de sinalização que são projetados para criar um sistema auto-organizado. Um bom exemplo de um desses sistemas de sinalização seria o feedback que um comprador deixa para um vendedor no eBay, criando assim um sinal para outros sobre a confiabilidade do vendedor por meio apenas da interação peer-to-peer. No cerne dessas organizações distribuídas está a ideia de que os grupos são sobre valor medido por alguma forma de totem. Com livros razão distribuídos, podemos criar mercados a partir de tokens que representam qualquer sistema de valor em que a organização se baseia. É esse sistema de token de valor e mecanismo de mercado que estão no cerne da organização. Eles regulam o sistema e definem a posição de qualquer pessoa dentro do grupo. Essas organizações distribuídas visam ser meritocráticas. Ou seja, a posição de uma pessoa na organização é baseada no valor que ela contribuiu, medido pelos outros membros com os quais ela interagiu. Seu valor e a reputação correspondente que ela recebeu por meio de sua interação com outros membros definem seu status dentro da comunidade, com tudo isso sendo codificado como tokens no blockchain. As organizações distribuídas tentam aproveitar a inteligência de muitas pessoas aproveitando seu conhecimento local específico. Elas tentam evitar situações em que as pessoas sejam excessivamente influenciadas ou persuadidas por qualquer membro altamente influente. Elas tentam aproveitar uma diversidade de perspectivas de todos os membros. As organizações distribuídas tentam incorporar o processo de evolução em seu design, semelhante ao processo evolutivo que é construído em nossa economia de mercado. Organizações distribuídas trabalham por meio de um processo em que os membros criam um estoque de novas ideias, decisões ou iniciativas. Então os membros essencialmente investem seus tokens naquelas que eles acreditam ser mais viáveis e recebem recompensas se a iniciativa for benéfica para a organização, imitando assim o processo de evolução em que novas variedades são criadas e a seleção é realizada com base em sua contribuição para toda a organização. Organizações autônomas distribuídas estão muito em sua infância. Elas ainda são apenas experimentais. Não apenas nos faltam as soluções de software realmente acabadas, mas, de muitas maneiras, ainda nos faltam algumas das ciências básicas necessárias para entender a dinâmica completa por meio da qual os sistemas sociais auto-organizados podem funcionar de forma estável, segura e sustentável. Há muitas coisas que podem dar errado com sistemas sociais mal projetados. Uma das primeiras organizações autônomas distribuídas em larga escala foi recentemente hackeada ao custo de milhões de dólares. Ainda estamos na fase experimental de tentar entender exatamente todos os parâmetros e dinâmicas necessários para tornar um sistema social autorregulado e, em seguida, incorporá-los ao software. Dito isto, já existem vários sistemas distribuídos para a gestão organizacional, sendo o backfade ou o comum nos exemplos mais citados. Embora tais sistemas ainda sejam experimentais por natureza, seu potencial não deve ser subestimado e eles só crescerão à medida que a tecnologia subjacente se desenvolve e nossa compreensão dos sistemas auto-organizados distribuídos amadulece. O blockchain e os novos modelos distribuídos de governança podem desempenhar um papel importante no fornecimento da infraestrutura de confiança, das plataformas e soluções organizacionais prontas para uso para sistemas sociais massivos, o tipo que seria necessário para desenvolver instituições globais funcionais.